Música Mano, é certeza, cara, batata Falei, olha aí, olha Caramba Consegui, velho Tô parecendo um carinha lá no filme de zumbi Tô tocando bateria lá no apocalipse zumbi, velho Nossa, olha aqui, galera 93, mano, será que vai ser Será que eu vou passar mal aqui, mano Não tenho a mínima ideia, velho Vamos lá Vamos ver se essa M16 aqui vai ser boa Minutos, matei e apareceu o outro lá em cima Mata de novo, desativação de torretas Eita, sucesso Cara, eu vou fazer o seguinte Eu não sei se a Glock Ela vai ser muito boa, não Poderia vir na M16, galera Ah, tá bom, nossa Nossa Mano, não sei Vamos continuar Não vou falar nada, não Vamos continuar Olha as torretas Essas torretas são um perigo Galera, se você puder desativar as torretas Desativa, tá? Tô gastando Mano, eu vou com a M16 aqui, rapaz Nossa, isso tá muito de boa Tá louco No boss eu uso a K47 qualquer coisa Pra não gastar muito M16 Ó, só porque eu falei Só porque eu falei o tanto que ela tá falhando, ó É, deixa eu trocar pra Shotgun aqui Se ela estiver falhando muito Aí você já viu, né, cara? Caramba, mano, tá um intruso aqui Mano, eu tô me sentindo um intruso aqui, mano Não é compatível com o meu nível, mano Ou no bunker, cara Eu nem fui no esgoto Nem no laboratório, cara O que eu tô fazendo aqui, doido? Senhor Você sabe qual é o melhor de tudo isso, galera? Que tá dando certo, mano Entendeu? Olha lá, falha mesmo Eita, pega Tira o escudo, tira o escudo, tira o escudo Vai, vai, vai Bonitinho, manso Estouro, moleque Eita, nóis Vamos colocar a K47 aqui, ó Pra aquele bonitinho manso ali Na hora que ele sair Eita, membro Credfrag Por 29 meses Galera do seu, véi Olha isso, mano Salve, freque É só no sucesso, tá, galera? Quando a gente fala no sucesso, olha o que acontece É nóis, mano Caraca, velho Caraca, velho, na moral Surpreendente, tá, mano? Surpreendente, velho E eu tô gostando aqui do bunker bravo também, ó Eu não acredito que eu tô limpando o bunker bravo, mano Ai, velho, vamos lá Vamos chegar no boss, cara Eu vou acreditar quando eu matar o boss Através do superchat Eita, ele ainda faz o superchat ainda Grande frag Nossa, mano Valeu Você que mereceu um presentão, mano Grande frag, cara Tá, galera? Tamo junto, hein? A galera que tá chegando aí, ó Se tiver dúvida, deixa no chat, tá, velho? Caramba, ele vai explodir, mano Toma Deixa ele explodir, tá? Eu não tenho como ele pedir Nem se eu quisesse, tá, galera? Toma Ai, caramba Não, não, não Isso Subi motineiro Pera, pera Não chama atenção desse Vai no gritão ali, ó Perfeito Agora vem aqui, você, ó Ah, colocou escudo Nazareno Toma Beleza? Cara Grande frag, mano Brigadão mesmo, mano Agora Você não tem noção com como você ajudou aí O canal Todo mundo aí, galera Vocês não tem noção, velho Atenção demais, hein? Todo mundo que deixou o likezão aí, ó Pra live Chegar a mais pessoas Se apoiou, hein, velho Olha que legal Quem quiser apoiar aí também É só deixar o likezão, tá, galera? Olha que legal Vamos lá Não, não, não Perdi Caramba Tomei Foi de novo Não, não, não Shotgun nele Beleza Tirou o escudo Tirou, tirou, tirou Shotgun nele Uhul Foi que foi, mano Shotgun nele Caraca, velho O espirador de ace, mano Tô impressionado, galera Tô impressionado Morre, Nazareno Olha, galera Caraca Isso aqui falhou mais que tudo, é, pé? Vamos lá Chamou bonitinho, mano Isso aqui, ó Chegamos no boss Cheguendo Eita, nóis Eu deixei a arma quebrar ainda, hein Caramba Ruim que aqui Eu vou com a K-47 Aqui, galera É... E a Shotgun, tá? Beleza? Vamos lá Porque esse zumbi aqui Eu vou matar ele logo Aí, ele já morreu Deixa eu encher aqui, cara É que eu esqueci que eu tô Esse zumbi, ele tirou muita vida, né? Certo? Vamos no M16 aqui Eita, nóis Ah, é... Eita, pega, doido Salve, mano Eita, nóis Quer dizer, quer dizer Olha aí, olha aí Pera aí, pera aí, pera aí Que eu não vi, mano Cada hora que tá chegando Seja bem-vindo Eita, nóis Já era Pronto Ah, não era pra ter deixado quebrar não Deixa eu colocar outro M16 aqui E uma K47 E a radiação já começou a cantar Caraca, velho Uma Glock Zero acho que seria a melhor opção aqui Tá, mano Eita, que barulho foi esse? Eu escutei um barulho Acho que foi Olha a radiação cantando já Ah, que não, mano Ah, pega doido Eu passei, velho Eita, abri até o site Ô, Nando Foi o Nando Manda do só agora, Dark Tava no centro até agora Ô, Nando Foi você que saiu do grupo lá, mano Ou não A Laer Minha tá tirando Nossa, deixa eu ver Eu já quero ver a premiação da primeira caixa Deixa eu lá ver Essa é a primeira caixa aqui do bunker Nem acredito que eu peguei, mano Estar com vocês Né, mano? Não acredito Nossa, cara Isso é muita satisfação mesmo Pra quem não tem nada, velho Primeiro eu vou dizer Espolímero, mano Duas engrenagens Vou montar rápido, cara Deixa eu até ver isso aqui Amizade Tá, amizade E autocura que é bom nada Mas não reclama, não, Dark Que é o jeito que tá Ah, deixa eu ver Não veio o negócio lá Antirradiação, não Aqui, ó Vou utilizar isso aqui, ó Perfeito Não vai me ajudar muito Mas tudo bem Esse andar aqui vai ser mais complicado Deixa eu pegar uma Uma Glock aqui, ó O bug Aí eu fiquei meio assim Eu falei, agora Chama ou não chama, velho? Né É aquelas que a gente perguntou Não vai ter sorteio hoje Eu falei, cara Eu não sei Fiquei meio assim de chamar, mano Não sei se era você Ó o Paulo O bug de mudar e nisso Funciona Ó o Go Salve, Go Na área Yupi Boa noite Dark, eu fiz o evento da areia Três vezes Cara Mano, eu tô vendo Será que é quando eu ligo O ventilador? Deixa eu diminuir Aqui Eu escutei um barulho, cara Deixa eu diminuir O sol Eu escuto tipo Um pum Será que é trovão, doido? Eu desliguei o ventilador, mano Foi alguém batendo na parede Falando Desliga essa merda Quer dormir Pode ser a segunda opção Ai, não, 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 não Explodi Que medo Quase eu já fiz Uma coisa da boa Ali Tá querendo Tirador Quer ser que ele tira Muita vida Nossa Beleza Motileiro Tira o escudo, mano Tira o escudo Tira o escudo Tira, tira Tira o escudo, mano Isso Beleza Experimentar o som Aqui Gritão Não, não, não Você tem que ser rápido Porque eu não tenho cura Pra Pra curar A Beleza Eu vou utilizar a AK-47 Aqui, galera Por conta desse zumbi Aqui, ó Ah, não deu certo, mano Mas eu tentei Vocês viram Se eu tivesse acertado Ali o caminho Eu tinha conseguido passar Assassination Ó, bem no cantinho Aqui pra chamar a atenção Dele Deixa eu ver se eu consigo Eliminar ele, galera Antes dele soltar Ai, não Caramba A AK-47 falhou Ai, caramba A AK-47 falhou, mano Esse que é o problema, tá, mano A arma falhando, tá, galera E esse Esse zumbi aqui Ele tira muita vida, ó Nossa, passei aqui de novo 20 Tá, deixa eu Comer esse aqui Usar esse ampoulo agora, tá Vamos lá Eita Perfeito, mano Eu tô sem modificação nenhuma, galera Tô com as armas que eu ganhei Em caixa do bunker Essas coisas, tá vendo Eu tô desacreditando Que eu tô aqui, doido Tô fazendo evento Pra quebrar Tô chique Do último, rapaz Não, vamos continuar assim Chique Antes ele Antes ele Ah, não deu tempo No canal No canal, colequinhas Beleza Cadê, 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 cadê Cadê Aí, já era ele Já era Gritão Eita, nós Esse aqui dá pra gente Encarar ainda Indo pra lá, né Perfeito Ai, caramba Logo um bombado Me acertei Pronto Mano, esse evento É muito bom, galera Na moral Você tá louco É um motileiro Pena que eu não tenha Abrindo fechaduras Né, galera Se eu tivesse Se eu tivesse modificação Eu matava ele, né Mas não tem Aê, esse eu consegui Nossa, a adiação Já começou a cantar, hein, galera E eu não tenho pílula aqui, hein Esses zumbis Eles são demais, mano Ah, é pior que Eu acho que eu tenho Pílula lá na base, mano Eu deveria ter pego Pílula, né Mosquei, hein Mas qualquer coisa Eu saco o Dakar Eu vou sacar o Dakar 47 Aqui, ó Vou sacar o Dakar 47 Pronto Vai, vamos lá Sacar o Dakar 47 Aqui que vai Esse andar Tá vendo aqueles zumbis De 500 de vida Como que ele atrapalha, galera Ele ferra a radiação Nesse local aqui De uma forma Surpreendente, tá Pronto E esse daqui, ó Vomitador tóxico Ai, garoto Vamos lá Deixa eu colocar essa daqui Agora Colocar duas armas novas Tá Agora a coisa ficou feia Tá, Dakar Sim Ajudiu Ai, caramba Tá, beleza 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 Já era esse Caraca, mano Ficou faltando um pouco Mas não podia arriscar não Tá, Dakar Vai, tira o escudo Tira o escudo Tira o escudo, mano Tira o escudo, velho É só ele que tá me atrapalhando Tá, Dakar Olha aqui Olha, mano Tá até agora com o escudo, Dakar Você tá louco Pronto Agora vai vir o outro bonitinho lá Ai, me pegou Tá, pega Pera aí Quase eu morri agora, hein, mano Caramba Ele me paralisou ali De uma forma Ele me paralisou ali De uma forma Que eu fiquei pressionado Vocês viram, cara Agora vamos pra cá Certo Mais uma Deixa ele gritar Caraca, doido O bichinho ali agora Deu medo, tá Aí, beleza Vamos chamar ele aqui, ó Eliminação Agora Chama Chama Eita Pega Deixa eu ver se ele trava aqui Ah, moleque Caraca Mas gastou O negócio foi sinistro, tá Deixa eu fazer Aquele eliminação dele De longe mesmo Tô confiando em fazer O wall trick, não Pronto Perfeito Caraca, doido Esse terceiro andar aqui Foi sinistro, hein Sem modificação Nenhuma, velho Vamos lá ver o que apareceu Tá Você tá louco Agora o quarto andar Eu não sei se eu consigo não Olha, capitão Quer casar lá Tem uma doiva pra tu Olha isso Galera Cara do céu Agora eu vou pegar Isso daqui Foi um veneno Até que não foi não Né, galera Será que eu consigo Passar o próximo andar É que eu não tenho armas Agora pro próximo andar Será que eu consigo, galera Qualquer coisa eu utilizo É, mano Vou passar Qualquer coisa Eu vou utilizar As armas que eu tenho, mano Deixa eu ver O que eu tenho aqui De bom Qualquer coisa eu colo pasta M16 Essa daqui Eu ia de Kevlar Reanimador ainda morria, velho Olha, capitão Entra amanhã na live Pra apresentar a garota, né Amanhã eu acho que eu vou fazer Live de GTA, mano Né, amanhã é terça-feira Ou vocês querem de Minecraft Salve, Dark Chega atrasado o Santos Tem que ter tempo, viu Senão o divórcio vem Salve, Dark Como pega a placa de chumbo Aqui nas marcas da excelência Tem chance de vir Tá vendo, né Eu peguei bastante aqui Vou utilizar esse aqui Já pra diminuir a radiação Que nada Tem que ver o tempo pra jogar Que eu estou parado com o Minion Né, é Só com o Leste Vamos lá Eu poderia estar utilizando Aquela Aquela vida extra, né Caramba Pior que eu usei a Mini 16 Logo nesse carinha, velho Ele tirou uma vida Do caramba Nossa Aaaaaaah Mas a gente evoluiu agora Deixa as AK-47 lá pra frente Vamos ver Autocura Vou continuar nessa pega aqui Doido Valeu por ter Mandado o link lá Dark É nóis, Heitor Já bem-vindo aí Tá, velho Hoje vai ter sorteio Então, mano Acho que vou deixar pra quarta, né Vai ser que horas De manhã É loura É meio-dia O que vocês acham aí Ô, casquinha Cadê? Eita, nóis Explodiu Fez cabum Caramba Vou gastar um kit do caramba Aqui agora, velho Cadê? Toma Caramba Tá tirando muita vida, velho Perfeito Morreu Agora deixa eu colocar aqui Mais uma Essa AK-47 Que ali tem bastante Caramba Ele de novo Deixa eu matar Nesse dele Nossa, são logo dois ainda Vixe, Maria Sai de perto Fio de Sai daqui, mano Tô gastando todos os meus kits É, banqueiro bravo, né, mano É, banqueiro bravo, né Não, só o que eu tenho pra dizer Banqueiro bravo Caramba, ainda vai ter explosivo ainda, mano Bombástico Ah, explode logo aí Esse andar aqui vai ser complicado, tá, galera Tenho quase certeza Vê se eu vou conseguir de primeira, não Vai, vamos ver Vamos chamar esse bonitinho manso aqui Ah, ele soltou, cara Pronto, já era Se a minha arma tivesse modificação Era melhor, mano Será que pega ele ali? Vamos ver Ah lá, mano Ela falha, cara Na hora de finalizar Ela falha, mano Olha aí Olha isso, velho Olha isso, mano Olha isso Você é louco, cara Tá demais, hein Agora vamos pro próximo aqui Você não tem como não Mano, ele enche a vida, velho Olha isso, cara Ele me acerta e enche a vida toda Que eu tirei, cara Perfeito Vamos colocar outro M16 aqui Aí que a gente consegue, hein Quem é você? Tirador Toxication Aí, perfeito Esse já era também Tá, galera Vamos lá Ah, deixa eu até aumentar aqui O Explosivo Facinho ele, né, galera Acabou o Terimon Estamos chegando Estamos chegando Pronto Morreu Nossa, M16 Tá judiado Aqui, hein Aí Vamos chamar outro Bonitinho aqui É, se não tivesse falhado Eu até conseguiria Caramba, mano Ainda vi os dois Vixe, a arma quebrou Mano, pra me ajudar Sucesso, tá Deixa eu colocar aqui Agora Perfeito Morreu Chegamos no boss Tá, galera Agora vamos lá Deixa eu colocar os kits aqui Caso eu precisar Estar utilizando o whisky Tá, galera Porque se congelar ali E eu precisar do whisky Eu já Já utilizei aqui Não vai apertar rápido, né Então vamos lá Aqui Aqui Automático Será que vai, cara Tá fazendo demais, mano Eu vou colocar Escarizeiro Aqui, ó Será? Foi, mano Foi, caraca Foi, mano Foi, 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 foi Eu tirei a capa Porque eu pensei Que iria dar erro, velho Caraca, moleque Eu limpei todos, mano Sem modificação, velho Eu ainda coloquei Escarizeiro Mas eu vi Que ela não tava Nem aguentar, não Com o silenciador, mano Moleque Terminamos aí O bunker bravo Todinho na conta do zero Na moral, velho Olha aí, ó Isso aí, só Vamos pegar Essa recompensa aqui agora, galera Olha o tanto Que eu consegui aqui, ó Eu tenho que pegar tudo isso Antes do bunker resetar, né Olha isso aqui, ó Olha a minha premiação Que eu tenho aqui, moleque Caraca, olha isso, velho Olha que eu consegui, mano Como que vai ter uma где, ó Olha o futuro É isso aí Olha o tempo Fábio E aí 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 Obrigado.